Tempos que não voltam mais Lembro do meu irmão na juventude Eu e ele cheio de saúde Correndo atrás da bola, jogando futebol Brincando na areia, que vida mais normal No outro lugar, mexi com bandidagem Nem pensei no crime, sem sacanagem Logo meu irmão, seguiu em frente Não teve a mesma sorte, infelizmente Um dia lá em casa, encontrei ele armado Ali mesmo na sala, sonhos finalizados Eu perguntei meu irmão, o que é isso? Ele me respondeu, meu irmão eu sou bandido Eu falei meu irmão, fale com isso Largue logo dessa vida de bandido Você sabe que só tem duas histórias Cadê o caixão? Não tem a de vitória Se eu estou falando, não é por maldade A gente que te ama só quer felicidade Não faça isso com a sua vida Depois que você entra, não tem mais a saída Ele respondeu direto na minha cara Meu irmão fica aqui, é torcidão Tu vai pra vale, eu não quero mais saber da sua opinião Eu já sou do crime, há muito tempo meu irmão Fala parceiro, vai e segue a tua vida Milagre de vez nessa vida bandida Sair daquela casa depois da discussão Eu senti algo errado, que nada era bom Tomou com a nossa mãe, após aquele dia Pediu ela dinheiro para comprar comida Ela negou, falando que é mentira Para meu filho de mentira, tua vida Tô guardando o dinheiro que eu tinha comentado Vendi a minha casa, minha joia, meus baratos Tudo que eu fiz foi pensando em você Já tem uma quantia que faltava, pode esquecer Naquele instante mesmo ele estava drogado Não entendeu nada que sua mãe tinha falado Ele não quis saber de nada Já foi dando dois cheiros Foi mais que uma rajada Antes de morrer sua mãe falou Meu filho, não faça isso com a sua vida Eu suplico, você sempre terá o meu perdão Procure Jesus Cristo, pois seja a salvação Pegue o dinheiro escondido na estante E pague o tratamento seriamente do seu câncer Foi embora correndo sem rumo e sem alma Matei a minha mãe, a única pessoa que me amava Hoje em muito tempo ele se arrependeu Foi logo a confessar o crime que ele cometeu Ele se entregou para a polícia Então, a sua vida já foi carregada pelo cão Hoje ele vive na cela da cadeia Sofrendo ainda mais porque o crime não rodeia E hoje em muito tempo ele não aguentou Lascou-se uma corda no pescoço e suicidou E se suicidou Tempos que não faltam mais Tempos que não faltam mais Acesse pancadãohits.com Nós temos a fórmula do sucesso Do sucesso Acesse pancadãohits.com